Na firmeza do heróico destino A raposa em faustoso refrão Honra as armas que cantam em seu hino Sangue, raça, vigor, coração Outra vez, oh campeão do Nordeste Tudo aos pés do teu grande valor Muito além do rival de sertão litoral És de fato o maior vencedor Campinense é o clube cartola Glorioso no mundo da bomba É o maior time dos maiorais Nas conquistas reais Dos troféus imortais Tchau Tchau Tchau